Seção 3ª. Da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado. Artigo 103. A Corregedoria-Geral é órgão de fiscalização da atividade funcional e da conduta dos membros e dos servidores da instituição. Artigo 104. A Corregedoria-Geral é exercida pelo Corregedor-Geral indicado dentre os integrantes da classe mais elevada da carreira, em lista tríplice formada pelo Conselho Superior, e nomeado pelo Defensor Público-Geral para mandato de dois anos, permitida a um recondução. § 1º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído por proposta do Defensor Público-Geral, pelo voto de dois terços do Conselho Superior, antes do término do mandato. § 2º. A Lei Estadual poderá criar um ou mais cargos de subcorregedor, fixando as atribuições e especificando a forma de designação. Artigo 105. A Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado compete § 1º. Realizar correções e inspeções funcionais. § 2º. Sugerir ao Defensor Público-Geral o afastamento de Defensor Público que esteja sendo submetido à correção, sindicância ou processo administrativo disciplinar, quando cabível. § 3º. Propor, fundamentadamente, ao Conselho Superior a suspensão do estágio probatório de membro da Defensoria Pública do Estado. § 4º. Apresentar ao Defensor Público-Geral, em janeiro de cada ano, relatório das atividades desenvolvidas no ano anterior. § 5º. Receber e processar as representações contra os membros da Defensoria Pública do Estado, encaminhá-las, comparecer, ao Conselho Superior. § 6º. Propor instauração de processo disciplinar contra membros da Defensoria Pública do Estado e seus servidores. § 7º. Acompanhar o estágio probatório dos membros da Defensoria Pública do Estado. § 8º. Propor exoneração de membros da Defensoria Pública do Estado que não cumprirem as condições do estágio probatório. § 9º. Baixar normas, no limite de suas atribuições, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das atividades da Defensoria Pública, resguardada a independência funcional de seus membros. § 10º. Manter atualizados os assentamentos funcionais e os dados estatísticos de atuação dos membros da Defensoria Pública, para efeito de aferição de merecimento. Inciso 11. Expedir recomendações aos membros da Defensoria Pública sobre matéria feita à competência da Corregedoria Geral da Defensoria Pública. Inciso 12. Desempenhar outras atribuições previstas em lei ou no regulamento interno da Defensoria Pública. Inciso 12. Desempenhar outras atribuições de 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 atrib